Especialistas alertam quanto ao uso das lentes de contato. No mercado existem diversos modelos, mas que são até reprovados pelos médicos. Olha só, aí está o perigo para a saúde dos olhos, né? Se o paciente não tiver acompanhamento clínico, a visão pode ser prejudicada. A reportagem vai falar sobre isso. Balança. Mês de setembro também é de conscientização sobre os cuidados com as lentes de contato. A safira é uma pedra preciosa de cor azul e simboliza a sabedoria. E as lentes podem ser usadas para estética ou para correção de algum problema oftalmológico. Mas um médico deve avaliar antes. Este oftalmologista explica que o exame é chamado de lâmpada de fenda. E por meio dele é possível analisar a retina, a córnea e a íris. Onde dá um zoom no olho, onde eu vejo tudo o que eu preciso sobre se o raio de curvatura está ok, se o diâmetro dessa lente está ok, se esse olho dessa pessoa tem algum tipo de inflamação, algum tipo de... que às vezes não aparece assim explicitamente, que eu tenho que fazer exames específicos para saber se essa pessoa será ou não um bom usuário de lente de contato. As lentes de contato devem ser indicadas por um profissional. O uso inadequado pode acarretar diversos problemas, entre eles a alteração na córnea. Larissa tem hipermetropia. Ela usa óculos desde a infância. Há oito meses resolveu usar as lentes de contato. Buscou ajuda profissional e garante que tomou a melhor decisão. Eu uso a lente há oito meses, sempre tive vontade de usar a lente, mas nunca tinha parado assim para falar, é hoje, vou usar. E aí eu sempre tive vontade, tentei há um tempo atrás, não consegui usar, achava difícil. Mas aí o pontapé inicial para eu falar, tenho que usar mesmo, foi a pandemia. Por causa do trabalho, o dia inteiro, o computador e a máscara com os óculos embaçava, e não ficava legal. Aí eu decidi, falei, tenho que usar a lente mesmo, eu quero, era mais por estética no início, mas depois foi mesmo necessidade por causa do trabalho. Existem vários tipos de lentes de contato, entre elas, gelatinosas e rígidas. Os cuidados no dia a dia, na hora de manusear, também são essenciais para evitar infecções. A higiene das mãos e o uso de produtos específicos para as lentes de contato são alguns desses cuidados. O primeiro cuidado é você adquirir a sua lente de contato com um médico especializado, que saiba o que é lente de contato, que estudou para fazer lentes de contato, que estudou para indicar lentes de contato, porque lentes de contato não é igual um sapato, que você chega em uma loja e pede um número de sapato, te trazem aquele sapato, ou você encomenda esse sapato pela internet. Segundo, limpeza das mãos. Lave suas mãos bem lavadas antes de você colocar as suas lentes. Geralmente a gente lava na pia, então feche, tampe o ralo da pia, porque às vezes a lente de contato cai da sua mão e você pode perder essa lente. Se você tem alguma inflamação de pálpora, alguma irritação de pálpora, alguma alergia, procure o seu oftalmologista para que seja tratado também concomitantemente esse problema. Troque as suas limpezas das suas lentes de contato conforme o especialista mandar. Só use produtos específicos para limpeza de lentes de contato. Então tem gente que sai usando qualquer coisa, usa soro fisiológico, usa água da pia, usa saliva para quem usa. É, são coisas assim. Então use os produtos específicos para a sua lente de contato. Você até será um usuário de lente de contato por toda a sua vida. Todo cuidado é bem-vindo, né?